Música E a Laurence da Nura, essencial, Fulanzuinho Dinamim, Presidente de Comissão Executiva BTLEP, acompanha o seu Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLEP, para assunto boa governação no fortalecimento institucional, diretor de gestor de infraestrutura ou legal, numa parte de aprovisionamento, assina o contrato com a companhia Tansos Unipessoal LDA, onde implementa o projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS, Bahia Posto Administrativo Lolotoi, município de Govonaro. Ceremonia assina o contrato NEM, realiza e instala um encontro, edifício central BTLEP Caicoli. E a entrevista à Presidente da Comissão Executiva, BTLEP, contrata a companhia NEM, onde canaliza Beba Lolotoi, hencatac e atempo badac, companhia implementador, beli mobiliza unha recurso, onde ia juja o serviço físico e o terreno. Nesse dia me assisti, hoje em Ita assina o contrato Ida, hoje em Ita parceiro local, companhia, Naran Tansos, para BLE começar o serviço canalização BEMOS, e a capital do posto Lolotoi, Neninha, Lluia, Suco, Opa. O projeto Irenes é, lor tempo seis meses para remata, e então, depois de seis meses, espera que ataca o outro lado dia, depois de seis meses, tem que merecer o acesso B e a área referente. Posto capital Lolotoi, e é projeto Rua, é projeto de unha Ita assina, de canalização, o Neninha, custo quase 172 mil e tal, para barrar a canalização dele. E é tão idê-se localiz, o projeto barrar o... Linear Tank, o tanque linear, a instalação do tanque, e é processo de aproximação, e espera que tem barra que está bem concluído, para ser mais bem ralo, mas pelo menos, hoje, está lançando a canalização, e ainda, distância de canalização, entre cano de transmissão, ou cano de distribuição, quase, 6 quilômetros e tal. Então, incluímos, Ita se monta-contadores, com a família, quase 160 mil e tal, famílias, e basic, mil pessoas, população, mas é acesso a vida, executivo, BTLIP, o subautoridade local, ato apoia, ou de resolva questão social, nhan, o anjira, acontece problema, durante a implementação, obra físico e a terreno, enquanto, ba questão técnica, nhan, companhia implementador, o BTLIP, maxa e arre, no responsabiliza, nunel, labele, perturba, serviço físico e a terreno, também, executivo, solicita, ba parte roto, ato mantém, na fati, linha coordenação, o anjira, problema, ruma, precisa, comunicar, ba malum, ou de resolva, lalais, nunel, companhia, belé, a salira, proxeto, né, do tempo, ne, estabelecer, ou na. Além, dene, ato garante qualidade, proxeto, canalização, sistema, benerace, no resolve, questão técnica, sira, BTLIP, moça, destaca, técnico, ou engenheiro, na rua, onde acompanha, serviço físico, e terreno, do proxeto, nem remata. Diretor, companhia, Manang Nain, promete, no garante, cata, sira, se finaliza, obra, físico, do tempo, ne, estabelecer, o contrato. Hoje, eu, assinei o contrato, né, e, esse processo, nessa competição, eu, assinei documentos, a mim, que saia, nesse vencedor. Hoje, eu, assinei o contrato, então, a mim, garante, a tu implementa, a tu prazo, ma, que o engenheiro, o presidente, ele, informa, na Miami, no AMC, utiliza a minha capacidade, a tu, a tu, a tu, utiliza metodologia de serviço, para acelerar serviço, tu, o tempo, o contrato, ne, ma, que o presidente, o PT, ele, determina, na Miami. Nune, most, administrador, posto administrativo, Lolo Toy, no chefe, suco, opa, aprecia, no pronto, a tu coopera, Nune, companhia implementador, bale, finaliza, la lais, progetto, canalização, refere, ato, bale, responui, ba, população, sirane, preocupação, con, babemos. bale, Dynasty, a hitam, drinking, bale, apa, muita, bale, amos, ose, bale, a hitam, bale, a hitam, a hitam, bale, bale, t.j., s, bale, bale, Comunidade, minha exigência, minha intervista, e também aprecio, meu orgulho, que eu sou enorme, mas a companhia, eu me acabei de arretender, eu me chamo de tânsos, eu me amei mais pronto a contribuir, o serviço de motococicleta. Tecnicamente, eu tivemos o serviço de motocicleta, um lugar na nossa autoridade, um lugar para nós, mas eu a minha área. Os serviços de motococicleta e eles daremos acessos para nós, que eu encontrei todos os dias. Claramente, a gente tem que fazer isso, mas na realidade, a gente tem que fazer isso, então pronto. Por isso, a gente tem que fazer isso, não conseguimos fazer isso, mas a gente tem que fazer isso, então a gente tem que fazer isso. Agradeço a companheira, os tantos que agora que estamos levando, a gente vai fazer isso, no lugar do outro local, a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer isso, para a gente fazer isso, então, o pessoal vai fazer isso, para a companhia garantir que o nosso problema não é muito, você vai cair um pouco o que é, o meu apoio máximo no nível relativo e o nosso problema não é muito bonito. Projeto de construção e sistema de fornecimento, vemos que a aposta administrativa do município Bobanarone se implementa com a companhia Tansos Unipessoal LDA, que duração de tempo fulano, no orçamento que prevê o projeto refere o total dolar americano, rio atos ida e rito nulores em rua, atos nem, rat nulores em cia, centavos ou nulores em rua. Projeto Bemosne é o sistema de gravitação, não é se canaliza bem, ou se bemmata, mauniz, no maucou, no Projeto Bemosne se transforma para o sistema urbano, não é se instalamos o metro contador para beneficiar o cia. Enquanto o Projeto Nerasic se cobre e a suco opa, aldeia raimean, o total população atos ida nem nulores em rua, não é se instalamos o metro contador, unidade atos ida nem nulores em ida para uma conhecida, inclui se fornecemos Viva Posto Saúde, Escola na Igreja.